Salve, salve, samurais! É o Bom e Velho Regim. Um prazer e uma honra estar com vocês. A pedido de alguns parceiros aí, eu estou aqui na primeira DLC, Caminho do Nyo, no jogo de Nyo, Caçadora de Pedras Espirituais. Atrás dessa porta aqui, eu tenho a Maria como chefe final dessa fase, certo? Então, os iniciantes aí, o pessoal que está começando agora, lógico, vão poder estudar para matar essa mardita dessa Maria. A dica que o Regim dá é o seguinte, pessoal, não deixe ela se mexer. Ela tem um movimento que ela faz, tanto na fase conclusiva do Caminho do Nyo dessa DLC, quanto no abismo, que ela levanta o braço para invocar o poder dela da espada. Nesse momento, você vai para cima com a arma ativada, arma viva ativada e senta o dedo, galera. Então, o Regim está aqui com a build do General Kigetsu e Suzano. Meus espíritos guardiões, Kato e o secundário é a Centopeia. Meu espírito, meu clã é o Ishida, que me dá dano pelas costas. Porém, eu tenho mais de 250 dias de fidelidade com esse clã, então eu não abro mão do clã Ishida. Mas eu coloquei a Centopeia ali como espírito guardião secundário, por quê? O dano de ataque em corpo a corpo, em perfurar defesa, tributo na minha arma principal que me dá dano de perfurar defesa, é porrada pura. É porrada pura. Você quebra a defesa do inimigo e você sente o sarrafo. Eu estou usando ali os meus talismãs, troca rápida, plates, extração e kekai. Eu tenho o Corrida do Tigre e eu tenho ali o Sanguessub. É o que eu vou usar, é o que eu uso para enfrentar os chefes aí em abismo ou nos caminhos no decorrer do jogo, beleza? Então vamos lá e enfrentar a Maria. Eu vou aqui trocar rápido. Play de extração, kekai. Pedrinha de Sanhita para me dar um buff de ataque. Sanguessuga é o meu segundo buff de ataque. Aqui eu vou acelerar a minha stamina, para eu pegar o Ki Zero que é o meu terceiro buff de ataque. Ganhei meu terceiro buff de ataque. Novamente Sanguessuga. Assino a arma dele. E eu vou entrar na Maria. Ela apareceu. Então essa estratégia de você ser ignorante direto para cima, vale tanto no caminho dos sábios, no caminho do Niô ou qualquer outro caminho que você esteja fazendo, caçadora das pedras espirituais onde você enfrenta a Maria, como vale para ela também no abismo. Ela usa o mesmo esquema de ataque. Ela vai levantar o braço para invocar o poder da espada dela. Nesse momento você chega junto e larga o sarrado. O velho Regina agradece. Muito, muito obrigado. E até uma nova oportunidade.